Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A receita de hoje é simples e também deliciosa para o friozinho que está fazendo. Um cabotino super cremoso, rápido de fazer. Então, vamos conferir. O processo é simples, a gente vai precisar de 240 ml de água bem gelada, uma xícara de açúcar e um sachê de café solúvel de 50 gramas. Agora não tem segredo, é só pegar a batedeira e bater muito bem durante uns 5 minutos. A minha, por ser convencional, demorou esse tempo, mas se a sua for planetária é bem mais rápido. Ela vai pegando a consistência aos poucos e o resultado vai ficando cada vez mais emulsificado e bem cremoso, como vocês podem ver. E agora, já ficou bem clarinho, já está no ponto. E então, ele fica assim, não cai da colher, fica bem cremoso mesmo. E agora a gente vai acrescentar para virar o caputino, duas colheres bem cheias de leite ninho, que eu estou usando, mas você utiliza leite em pó da sua preferência. E também não pode faltar o chocolate em pó. Pessoal, tem que ser chocolate em pó, pois ele vai trazer um gosto aí bem especial do chocolate. Mas se você não tiver, pode colocar o achocolatado, mas o gosto não vai ser o mesmo. E aí a gente bate mais um pouco. E é ideal que você faça esse processo depois que ele estiver cremoso. Assim ele não vai perder essa ereção que ele fica. Olha, o meu já está totalmente pronto. Eu vou armazenar ele em um pote, aqueles para sorvete mesmo. E vou guardar no congelador, no seu freezer. E aí, quando você quiser utilizar, você vai tirar ele. E ao pó de usar ao mesmo tempo, já não precisa deixar descongelar, porque ele não congela. Pessoal, e o segredo da água gelada, eu já tinha feito uma vez com água quente, mas não fica com esse resultado. Dessa forma, ele aguenta muito mais tempo no freezer, ainda cremoso. Agora vamos fazer aqui um cappuccino para vocês verem. Não tem segredo, você coloca ao seu gosto. Eu vou utilizar duas colheres de sopa. E agora eu vou acrescentar o leite até completar o meu copo. E é só misturar e já está pronto para o consumo. Fica uma delícia. Vocês têm que fazer se vocês não provaram ainda. Pessoal, então o vídeo foi esse. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei. Se inscreva se ainda você não for inscrito. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.